Olá, nesse programa nós vamos recordar a atriz François Forton e outras matérias. Roda a vinheta! Olá, eu sou Jarosio Antinéria e este é o programa do site Gente de Sucesso VIP. E sejam todos bem-vindos mais uma vez no nosso programa, que está cheio de novidades. Acesse lá, www.gentedesucessovip.com.br Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Ah, dá o seu joinha lá para o YouTube saber que vocês gostaram do nosso vídeo. Não se esqueçam, compartilhem. Compartilhem nos grupos do WhatsApp, da família, dos amigos, para todo mundo se manter informado, não é? Vamos às notícias. Morreu neste último domingo, dia 16, aos 64 anos, no Rio de Janeiro, a atriz François Forton. François, que era a filha única de um francês e uma brasileira, morou em Brasília da infância à adolescência, retornando ao Rio de Janeiro, sua terra natal aos 17 anos. Iniciou sua carreira de atriz em 1969, uma novela A Última Valsa. Em seguida, participou de um episódio do seriado A Grande Família, em 1973. Ganhou grande destaque como atriz na novela Fogo Sobre Terra, em 1974. Em 1975, participou das novelas Cuca Legal e O Grito. Em 1976, fez a novela Estúpido Cupido. Casou-se em 1978 com o físico Enio Viotti. Teve seu único filho, Guilherme Forton Viotti. O casal ficou junto até 1982. Em 1983, fez a novela Sabor de Mel e Casa de Irene, da Rede Bandeirantes. Em 1988, participou da novela Bebê a Bordo. Em 1989, enfrentou um câncer no útero. Ficou curada após um ano. Tratamentos e arte cênica atiraram da depressão. Em 1992, participou da novela Perigosas Peruas. Em 1993, fez Sonho Meu. E em 1994, fez Clarice, parromântico de Romulo Arantes, em 4x4. Em 1995, participou da Explode Coração, de Glória Pérez. Em 1996, fez a novela Anjo de Mim. E no ano seguinte, em 1997, participou de Por Amor. No ano 2000, participou da novela Uga Uga. Em 2001, fez a cientista Irene em Ucone. Em 2003, fez Cubana Can. Françoise foi para o SBT, onde participou das novelas Seus Olhos, em 2004. E Os Ricos Também Choram, em 2005. Depois foi para a TV Record, onde fez várias novelas, até 2011. Em 2012, voltou para a Globo. Casou novamente em 2014, com o produtor Eduardo Barata. Como melhor atriz, Françoise venceu o Festival Internacional de Teatro de Angra, em 2011. E o Festival de Brasília, mostra a BRB de Cinema, em 2019. Françoise estava internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, onde tratava um câncer. E o que sabe que a multifacetada atriz, Ândio Monteiro, tem para nos dizer? Fala aí, querida. Oi, gente do Sucesso VIP. Oi, querido Jarbas Fontenelle e essa equipe maravilhosa. Eu sou Ândio Monteiro, atriz e jornalista. Estou passando aqui para convidar todos vocês a se inscreverem no meu canal do YouTube, Notícias da Ândio, onde eu tenho muitas entrevistas bacanas para vocês. E agora estou retornando com mais entrevistas em 2022. E também para avisar que estamos iniciando as gravações da série escrita e dirigida por Raíssa de Castro, Sobrevivendo no Inferno, sobre o presídio feminino aqui do Rio de Janeiro, onde eu faria diretora do presídio. Conto com vocês para estarem acompanhando a gente. Me acompanhe nas redes sociais. O meu Instagram é Ândio Monteiro OFC. e fique por dentro de tudo o que vai rolar agora, nesse ano de 2022. Beijo grande! Já pensou em ter seu apartamento mais sonhado? Clica no nosso link na descrição e vai saber que a realização deste sonho estará a apenas um clique. Jeca, o que você está fazendo? Uai! Nós está vendo um pão de açúcar. É! Fala aí, Rafael Bruno. Qual a novidade? Fala aí, meu querido. Olá! Aqui é o artista Rafael Bruno, direto de PN do Rio de Janeiro. Quero mandar um abração para o apresentador Jabas Fontenelle e para o público do Gente de Sucesso VIP. Eu tenho um canal no YouTube, Rafael Bruno. Troca o F pelo PH, você vai rir bastante. Tem o Jeca Bebeu no Controle, o Mágico e muito mais. Mas, semanalmente, eu posto vídeo novo na plataforma digital. Siga também no TikTok, arroba Rafael Bruno Artista e me siga também no Instagram, arroba Rafael Bruno Morista. Um beijo no coração de todos e bitoca do Magrelo. E agora, lançamento literário. A escritora Cristiane Ritiella vai lançar o seu mais novo livro aqui no Rio de Janeiro. Fala aí, minha querida. Olá, eu sou a Cristiane Ritiella. Eu sou de São Paulo e escritora desta obra aqui, do Voo da Borboleta. É um grande prazer estar com o Jarbas Fontenelle e com todo o público do Gente de Sucesso VIP. E eu estou aqui para fazer um convite para você, que é do Rio de Janeiro. No dia 25 de janeiro, das 18h até as 21h, no Bistrô da Editora Multifoco, que fica lá na Lapa, na Avenida Mendes Sá, no número 126, vai estar acontecendo o lançamento desta obra aqui, que fala sobre desenvolvimento pessoal, sobre amadurecimento, sobre a história de todos nós, que em algum momento já passamos por desafios. Eu espero você lá. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre mim e sobre esse trabalho aqui, vai lá e entra no meu Instagram, que está aqui no vídeo. Te espero lá. E muito obrigada. Não está sabendo como organizar seus projetos, ideais, reuniões e trabalhos diversos? Então agora achou o ClickUp, o aplicativo que reúne todos os outros aplicativos em um só para você se dar bem com suas ideias. Clique no link em nossa descrição. Estamos agora com a volta do consultor empresarial e financeiro, Salvador Cerrato. Fala em Salvatua. Olá, Jarbas Fontenelle e a grande audiência de Gente de Sucesso VIP. Vamos falar em 2022 próspero, com a mente segura e os pensamentos na evolução patrimonial, nas conquistas patrimoniais. Como que nós vamos fazer? Vamos entregar aqui cinco dicas básicas para você fazer a melhor gestão do seu recurso financeiro. Primeira dica. Elenque as suas dívidas. Dê a qualidade delas no sentido prazo. A vista e a prazo. Quais as que eu devo pagar a vista e quais aquelas que eu tenho prazos para negociar, para conversar. Dica número dois. Aposte nos descontos. Pague a vista. Se você está com um caixa positivo, bacana, negocie, pata o martelo e conquiste descontos. É um gosto a menos. Terceira dica. Décimo terceiro. Décimo. Rendas eventuais que você possa ter. Enfim, as sobras de caixas. É o momento de você fazer uma aplicação financeira, comprar um bem que você deseja ou precisa, ou ainda, comprar uma viagem, fazer um passeio, é investimento dessa sobra, né? Com inteligência. O quarto item. Promoções. Não decreto a promoções que não te interessam. A grande pergunta é essa. Eu preciso? Não. Então, gente, esqueça. Quando você tiver necessidade, você vai atrás com qualidade, com inteligência, e vai negociar. E, finalmente, a quinta orientação, quinta sugestão aí. Pesquise. Compare os preços. Negocie. Bata a mão na mesa. Seja firme na negociação, na comparação. Considere, tanto na pessoa jurídica, quanto na pessoa física, considere compras coletivas. Se juntar a grupos que têm o mesmo interesse que você, e fazer compras coletivas. O poder de negociação, o poder de discutir preços e descontos, é enorme. Tenha uma vida feliz e próspera. Um abraço. Até a próxima. Ó o Simão, voltou com mais novidades. Fala aí, meu querido. Olá, você, Jarbas. Bom dia, como vai? Muito obrigado mais uma vez por me convidar aqui ao seu espaço para me dirigir a todos os seus ouvintes e telespectadores. Meu nome é Ode Simão. Eu estou aqui para falar para todos vocês sobre o meu novo single, de Bamba, The Magician, que está disponível em todas as plataformas digitais de streaming. E o videoclipe está disponível no YouTube. Então, vai lá e deixe seu like. Essa música, ela fala sobre o amor próprio. Sobre o importante de a gente se amar, de a gente se querer, da gente ser sabe como é, e de se mostrar assim para o mundo. Não devemos ter vergonha, não devemos ter medo. E não podemos nos preocupar com o que os outros vão pensar da gente. A gente tem que ser feliz e a gente tem que estar cômodo com nós mesmos. E essa é a mensagem que eu procuro passar com essa música. Ela faz parte do meu próximo EP, The Lovers, número 6, que estará disponível no dia 22 de fevereiro em todas as plataformas. Então, fiquem ligados no streaming. Vão lá no meu Instagram, arroba oldesimão. Me sigam para ficar pendentes desse próximo lançamento também. Muito obrigado a todos por me ouvirem. Muito obrigado, Jarbas, por me ceder esse momentinho para me dirigir a todas as pessoas. Uma vez mais, muito obrigado. Boas energias. Se cuidem. Muita saúde, que é o que a gente mais precisa. Fiquem bem. Fiquem na paz. Obrigado. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem com estilo, tenho marca personal. Te faço rabiar mi libertad. Eu me visto a minha maneira, luzca e faço o que quiera e ninguém me vai mudar. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem. Fiquem bem. e chegamos a mais no final do programa não aperta o próximo, vai estar cheio de novidades deixa o joinha nesse vídeo siga o nosso Instagram, que lá está cheio de fotos e muitas novidades que você vai gostar tchau tchau